A feira da adoção responsável em Pato Branco já encontrou muitos lares para os pequenos animais que antes sofriam de fome, sede e toda a série de privações nas ruas da cidade. A partir de agora, retomada a programação de feiras de adoção aqui em Pato Branco. O Censo Animal estima que o município hoje tenha mais de 5 mil animais na rua. Alguns com proprietários, é verdade, mas que acabam acessando a rua e sendo então agentes de disseminação de doenças e até zoonoses, aquelas que são comuns entre animais e pessoas. A gente sempre orienta que a adoção tem que ser uma adoção responsável, como o próprio programa coloca, e não adotar por impulso. Porque o animal, enquanto é filhota, é muito bonito, é muito engraçadinho, enfim, mas depois precisa de medicamento, precisa de assistência médico-veterinária, precisa de alimentação. Isso tem um custo. Então, a gente tem certeza que as pessoas que vêm até as feiras são pessoas conscientes, nesse sentido, que estarão adotando o animal e dando o devido cuidado na sequência. Ao longo de 11 anos, a feira da adoção já permitiu que 2 mil animais de rua encontrassem lares adotivos. O trabalho é possível também graças a uma rede de voluntários, como Ana Beatriz, que participou pela primeira vez como voluntária. Está sendo bem legal e também dá um aperto no coração de ver quando os cachorrinhos não são adotados. Eles estão todos querendo muito ser adotados, eles estão muito felizes e aí são todos muito brincalhões. A feira da adoção vai acontecer pelo menos uma vez por mês, disponibilizando animais como cães e gatos, que são encontrados pelas ONGs nas ruas da cidade. Todos os animais, antes de serem disponibilizados para a adoção, são vacinados e castrados.